Fala galera, acabei de assistir Monster Hunter que é baseado no famoso jogo de videogame que eu particularmente nunca joguei, mas já vi o trailer e já vi muita gente falando que o jogo é muito bom Bom, mas eu não vou falar do jogo, vou falar do filme e eu fui com o pé atrás para assistir esse filme porque eu já vi muitos críticos dizendo que o filme não é bom mas eu particularmente até gostei, fui com a cabeça bem livre para divertir, para curtir um filme de ação e ele trouxe tudo o que prometeu, uma ação muito bem feita, com ótimos efeitos especiais com cenas muito bem feitas também, coreografias de luta é claro que o filme é um pouco de força, ou seja, ele é um pouquinho forçado, digamos assim, em vários momentos e essas coisas não são explicadas da melhor forma, como a personagem principal do filme aprendeu tão rápido a lutar, ela que era uma soldada e depois vira uma guerreira então assim, existem coisas que são forçadas, mas fazem parte da ficção como por exemplo aquelas armas que pegam fogo, que jogam raios e tudo, enfim mas eu acho que isso não me incomodou de muita forma não, porque é um filme de fantasia agora, a história deixa um pouco a desejar, já que ela é bem rasa, é uma história muito simples a premissa é muito, digamos assim, fútil, mas quando a gente vai ver um filme de ação a gente quer ver, é tiro, porrada e bomba, e eu acho que o filme entrega muito bem isso gostei muito dos efeitos especiais, a edição sonora do filme também é muito bem feita não é um filme excelente, mas é um filme que fez, sim, me fez divertir me fez curtir uma tarde bem agradável, ao contrário de que muitos críticos estão falando eu particularmente gostei do filme e recomendo para que vocês assistam também e principalmente porque o filme tende a ter uma continuação e a gente torce para isso a Mila Jovovich está muito bem, como sempre, lembra muito ela no Resident Evil e o filme, mais uma vez, produzido e dirigido pelo marido da Mila Jovovich, que é o Paul W.S. Anderson eu gosto muito dos filmes dele, é um cara que faz muitos filmes de ação e eu gosto dessa pegada enfim, a nota do cinema e vídeo é nota 7, recomendo para você assistir e comentar se você gostou também tchau e até a próxima